Música Olá, boa tarde! Uma barbárie que não termina. Presos morrem dentro de um caminhão do governo do Pará. Eles estavam sendo transferidos para Belém e eram acusados de participar do massacre em Altamira. O número de mortos na chacina no presídio passou para 58. Operação Lava Jato. O grupo Petrópolis é investigado por pagamento de propina e lavagem de dinheiro. Novos cortes no orçamento federal. Educação e cidadania são os ministérios que mais perdem dinheiro. O desemprego cai no trimestre encerrado em junho, mas ainda atinge 12 milhões de brasileiros. E ainda, a Coreia do Sul acusa a vizinha do Norte de lançar mísseis no mar do Japão. A princesa Raia da Jordânia foge do marido e pede asilo na Inglaterra. Uma criança de 3 anos cai do sexto andar e é salva pelos vizinhos. E os mais novos ajudantes dos bombeiros do Rio de Janeiro. O Jornal Hoje está começando. Eu estou sentindo uma treta. O que eu não acredito? Aí galera, completei a minha semana sem carne que eu tinha prometido e estou feliz, estou bem. Estou me sentindo melhor. Eu acho que daqui para frente vai ser só alegria. Sei lá, quem me acompanha já há bastante tempo sabe que eu sempre sacaneei os veganos, mas eu sempre também deixei claro que era só zoeira e que eu concordava com o veganismo e que eu era hipócrita por não seguir o veganismo. E sempre falei isso. Se vocês pesquisarem aí os vídeos em que eu sacaneio os veganos, faço piada e tal, eu sempre falei isso junto. A gente tem uma vantagem muito boa. A gente tem uma vantagem muito boa. Como é que é? A gente tem uma vantagem muito boa. Aham, sim. Bom dia, Brasil. Olá, muito bom dia e seja bem-vindo. Estamos de casa nova aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia para você. Isso aí, Ana. Novo cenário com mais tecnologia para trazer mais agilidade e deixar você mais perto da gente e mais perto das notícias da manhã. Vamos então agora aos destaques desta segunda-feira. Vamos lá. Hoje você dá aula de dança para crianças? Isso, aula de baleia para crianças. Você acha que você acordou sortuda hoje? Ai, eu sou sortuda. Nossa, adorei. Tá bem baixinho, né? Ai, não. Então para, então para. A proposta aumentou. Você topa ou não topa? Não topo. Não topo. Não topo. Eu não acredito. O Jornal Hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Para você uma boa tarde. E até amanhã. Tchau. E até amanhã. Tchau. Tchau.